Olá pessoal, beleza? Eu sou a Joelma e estarei abordando três polêmicas de casos de racismo nos jogos. Fiquem à vontade para comentar casos que vocês também conhecem e os links estarão na descrição do vídeo. Então gente, para darmos início às polêmicas do racismo nos jogos, eu queria dar um pauta do conceito sobre o racismo em si. Bem, o racismo é a discriminação social baseada no conceito de que existem diferentes raças humanas e que uma é superior às outras. Esta noção tem base em diferentes motivações, em especial as características físicas e outros traços de comportamento humano. Bom, ela consiste em uma atitude depreciativa, discriminatória, que não é baseada em critérios científicos em relação a algum grupo social ou étnico. Bem, o racismo no Brasil é crime imprevisto na Lei de Número 7.716 de 1989. Ela é inafianciável e não prescreve. Ou seja, quem cometeu o ato racista pode ser condenado mesmo anos depois de ter feito o crime. Capitão da seleção, sofre racismo em Minas e desabafa. Difícil de vivenciar. Central do CESI, nascida em Belo Horizonte, Fabiana Claudino divulga a ato de um torcedor na derrota pela Superliga Feminina. Sheila, Jaque e Thaisa saem em defesa da amiga. Fabiana Claudino, central de CESI de São Paulo e capitã da seleção brasileira, revelou ter sido vítima de insultos racistas na derrota de sua equipe para o Minas. Na noite de terça-feira em Belo Horizonte, em desabafo nas redes sociais, Fabiana relatou que um senhor na arquibancada proferiu expressões como Macaco quer banana, Macaco quer banana, entre outras em sua direção. Muito chateada pela ocorrida, a jogadora chegou a ter dúvidas sobre um pronunciamento quanto ao caso, mas revelou fazê-lo no intuito de tentar ajudar a diminuir o número de incidentes. De acordo com a bicampeã olímpica, segurança do Minas, tênis club, retiraram a pessoa do ginásio, a atitude do clube mineiro foi enaltecida. Eu não preciso ser respeitada por ser bicampeã olímpica ou por ter títulos que conquistei. Isso é besteira. Eu exijo respeito por ser Fabiana Marcelino Claudino, cidadã, um ser humano, escreveu o atleta. Rafaela Silva, uma campeã olímpica, expõe o racismo institucional. Não é de hoje que o racismo acompanha a trajetória acedente de Rafaela Silva no judô. Em 2012, na Olimpíada de Londres, ela foi eliminada logo na frase prévia, depois de aplicar um golpe irregular. A falha resultou em uma enxurrada de insultos racistas, foi chamada de macaca nas redes sociais. Tamanho abalo emocional pelas ofensas, quase desistiu do esporte. A volta por cima foi na Olimpíada do Rio, quatro anos mais tarde, quando conquistou o primeiro ouro para o Brasil nos Jogos. O fato de ser medalhista olímpica, atleta consagrada e bem-sucedida, não ablendou de reviver velhos traumas com o episódio da última quinta-feira, que ela julga ter sido tratada de uma abordagem discriminatória da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Em seu perfil no Twitter, Rafaela relatou que ao voltar de táxi do aeroporto internacional Tom Jobim para sua casa que fica em Jacarepaguá, foi abordada por uma viatura na Avenida Brasil. Durante a batida, segundo ela, o taxista alertou a um dos policiais que Rafaela era um atleta do judô, ao que é o agente da segurança, então teria respondido. Ah, tá, achei que tinha pego na favela. Após ter sido, enfim, reconhecida pelos policiais, a judoca acabou liberada. No fim da sequência de postagens nas redes sociais, Rafaela Silva questiona. Até onde vai esse preconceito? Ela ainda publicou um vídeo no Instagram em forma de desabafo. A gente no Rio de Janeiro tem que passar essa vergonha. Preto não pode andar de táxi, porque deve estar assaltando e roubando. Por fim, temos nossa última vítima, que é Daniel Alves, em um curto relato. Desânimo de tanta coisa que se repete. Daniel Alves, mais uma vez, foi vítima de racismo por parte de torcedores espanhóis. Na tarde deste domingo, os agressores vestiam as cores do Vila Real e atiraram uma banana na direção do brasileiro. A resposta do lateral, contudo, foi categórica. Ele abaixou, pegou a fruta e a comeu. Após a partida que terminou com vitória de virada do Barcelona por 3 a 2, Daniel Alves desabafou. Estou há 11 anos na Espanha e são 11 anos iguais. Tenho que rir desses retardados, disse o brasileiro que joga no futebol europeu desde 2002. Numa das edições do clássico entre Real Madrid e Barcelona no Santiago Bernabéu, o lateral da seleção brasileira ouviu nos minutos finais do jogo sons de imitações de macacos vindo das arquibancadas. A situação não foi inédita para o jogador. Ele chegará a afirmar em outro episódio que era uma luta perdida. Bem, por fim, para que o racismo seja melhor compreendido, ele surge do termo etnocentrismo, que neste caso, ele surge como valorização de uma cultura acima de outras. Ou seja, quando o indivíduo afirma serem melhores que os outros, por algum aspecto, que neste caso surge o preconceito, que por parte de questões éticas define o negro como parte das atividades negativas da nossa sociedade, relacionando essa questão com problemas, como violência, educação e entre outras. Mas, até que ponto iremos continuar? Ou, quando iremos colocar um ponto final no preconceito? E aí E aí E aí Obrigado.